Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago com vocês a correção do Pets 4. 2021, oitavo ano em inglês, semana 2. Aqui é o professor Flash dos Pets, né? Você piscou aí, pensou e já tem correção de Pets aqui no canal, né? Antes de começar a correção, se inscreve no canal. Rumo? Rumo a 400k, né? E o botão não vai te morder. Se inscreve também no meu canal de jogos Alexiou, hein? Bora se inscrever lá e dar essa moral ao professor, hein? E ver o pessoal jogando Pets 5. Descreve super like maroto aí no vídeo. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só que você vai ter correção de Pets durante o ano inteiro, 2, 2, 3 semanas, né? Rook tá on, né? Bora amassar mais um Pets grande que 10 é um oitavão. Vem comigo. Semana 2, unidade temática e leitura. Tema, a origem das palavras, né? Dá uma lida no seu Pets 5 para você ficar apto a responder qualquer questão. Já leu? Então vem comigo. Atividade 1. Observe as imagens. Decompõe os nomes e descubra como sou formado termos populares em inglês. Então, aqui tem o famoso Homem-Aranha, né? Então, o nome é Spider-Man. Então, a gente vai fazer a decomposição, né? Spider, aranha, mas man, homem, né? Homem-Aranha. Na B, então, a gente tem aí o Newspaper, né? Então, vai ser o jornal. Newspaper, né? Jornal, né? Papel de notícia. E agora, na C, a gente tem The Voice, né? The Voice, né? A voz. Atividade 2. Que tal descobrir a origem de algumas palavras em Tupi-Guarani? Observe os exemplos a seguir, né? Então, tem pipoca, né? Do Tupi-Guarani, né? Pele, que é igual a poca, arrebentar, pele arrebentada, né? Tamanduá, do Tupi-Guarani, tamanduá. O caçador de formiga. Açaí, também chamado de açaí, né? Fruta que chora. Uberaba, água cristalina. Então, né? Jacaré, do Tupi-Guarani. Jaessá, caré, né? O que olha de banda. Carioca, do Tupi-Guarani. Cari, branco. Oca, casa, né? Casa do branco. Então, né? Leia o texto abaixo sobre línguas ameaçadas de extinção e responda. Quando uma língua é considerada ameaçada? Quando seus usuários começam a ensinar e falar uma língua mais dominante para seus filhos. Cidade 2, né? Pesquise sobre as tribos e línguas indígenas originárias e remanescentes de seu estado. Cidade, né? Então, em Minas Gerais, há 19 etnias indígenas, como Pataxó, Guarani, Machacali, etc. Elas pertencem ao tronco linguístico Macro-G e Tupi-Guarani, né? Guarani. E contam com aproximadamente 20 mil pessoas. Três. Que tal descobrir a origem de algumas lendas de folclore? Você conhece a lenda da fruta guaraná? Leia abaixo o texto, né? Então, a lenda do guaraná. Dá uma lida aí. Cidade 4, faça um vocabulário com 12 palavras que você ainda não conhecia, né? Então, bora lá, né? Então, eu fiz um vocabulário com 12 palavras aqui, tá? Pode dar uma olhada. Eu botei casal, desejou, gentileza, vila, belo, floresta, rapidamente, provão, realização, solicitar, espalhe e fruta. Dá uma pausa no vídeo, confere aí e vê se você botou algum igual do professor, né? Cinco. Crie uma história em quadrinhos em inglês sobre a lenda do guaraná ou outras de origem guarani. Utilize uma folha à parte, se necessário. É uma resposta totalmente pessoal, né? Então, crie uma história em quadrinhos no formato como representado abaixo, mas em inglês, né? Então, tipo isso aqui que eu botei aqui pra vocês, ó. Você crie uma história em quadrinhos, desenha aí, mas só que sempre escreve em inglês, beleza? Não quer dúvida, pode perguntar aqui pra mim. Então, é isso, né, gente? Márcio final de correção de patch 4. 2028, o ano em inglês, semana 2. Dica 10, bora que a gente também é matemática, geografia, história. Só ir lá no playlist, ó, e ser feliz. O professor sempre salva a pérdia de vocês, hein? Bora salvar a pérdia do professor? Então, também se inscreve no meu canal de jogos Alexiô, hein? Bora chegar a 10K lá, hein? Pai, se ajuda o professor a ganhar um dinheirinho, dá-se a morar pro professor e o professor dar um salve pra vocês também ganha um dinheirinho, né? Bora continuar esmagando todos os patch juntos. Não deixem de acompanhar o canal, hein? O que tá on, hein? Bons estudos.